Eu sou o Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 23 de novembro e é 1h55 da manhã. E hoje é a famosa Black Friday. E aí agora, 1h55 da manhã, eu estou indo no Walmart para poder gravar esse vídeo para vocês e ver o que tem de promoção e o que tem de legal e de preço lá. Porque vai que eu compro um Vior hoje para o Playstation. Eu falei olhando porque, né? Não comentei nada que eu ia comprar. Vai saber, né? Vai saber. Vamos para o Walmart então. Os preços aqui já é muito bom, cara. Black Friday, para de me olhar. Black Friday fica sensacional. Vamos lá. Cara, mas na verdade, eu quero comprar muita coisa. Não pode, né? Não pode comprar. Quanto custa essas coisas? Muito caros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, está muito frio. Jesus amado. Só eu mesmo posso sair para gravar de madrugada para vocês, cara. De verdade, isso não existe. Mano, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que está. Vocês não vão acreditar. Olha o Kim. Se liga. Mano, está menos 6. E olha a sensação térmica. Menos 12 graus, velho. Você não tem noção. Está congelando. Sensação de menos 12. Você sabia que a sensação está de menos 12? Nossa Senhora, está muito frio. Ai, o banho é de corujil na minha bunda. Vamos para a Black Friday agora. Ai, Black Friday. Cara, vocês estão vendo esse negocinho que acendeu no meu carro? Eu estou achando que isso aqui é o pneu que furou, acredita? Meu, se o pneu furou nesse frio para me trocar, meu Deus do céu. Mas vamos para lá. Olha o clima natalino. A gente acabou de chegar aqui aonde está o Walmart. O Best Buy ali, olha. É uma loja de eletrônicos. Olha o fundo lá também. É uma loja que vende eletrônicos e tal. A gente acabou de chegar aqui na loja aqui. Daí a gente está na sessão meio que é de roupa. Então as coisas mais baratinhas. Essa aqui é meio que pijama por R$5,84. Camiseta ali por R$7,00. Blusa de frio por R$13,00. Camisa por R$14,00. Calça por R$15,00. Tem muita gente que compra roupa no Walmart, sabia? Eu achava que não tinha. Mas tem muita gente que compra roupa no Walmart. Tem até Leves. Olha, eu acho que é Leves por R$22,00 a calça. Enfim, tem uma série de coisas aqui que não é de marca, mas são... Sei lá. Pode ser que você ache alguma coisa legal também. Ah, isso aqui vale a pena comprar. Demais, velho. Vale muito a pena. TV 55 polegadas 4K. Mano, eu quero até ver o preço disso aqui. Cadê o preço? O preço? 55, 4K. Você pode usar o celular pra conectar. Cadê o preço? Aqui, ó. Deve estar aqui em cima. Não. É de graça, gente. Tá de graça. Só vim aqui e pegar, gente. Vim no Walmart. TV de graça. Tá vendo aqui essa TV de 248? Que é de 55 polegadas. Essa do meio. É justamente essa daqui. 248 conto, velho. Uma TV de 55. Daí se liga. Uma TV aqui, ó. De 60, da Vision. Por R$498,00, velho. Pera aí. Aqui, ó. TLC. De 55 também. Por R$378,00. Aqui é a da Vision. 598, de 60 polegadas. Mas essa é a Ultra HD. Todas. Todas são smartphones. Daí se liga. Então, as pequenininhas aqui, ó. Pra quem gosta de jogar no quarto. R$98,00. De 24. Nossa, se liga. É um fliperama do Pac-Man, velho. Pô, que daorinha, né? Nossa, é um fliperama mesmo. É um arcade. Isso não tem Pac-Man, não. Acho que tem outros jogos. É um arcade pra você colocar em casa. Com uma tela de 17 por 250. Nossa, isso deu muita saudade quando eu era moleque. Quem já jogou arcade? Quem já jogou fliperama na espadaria da vida? Gente, se você estiver gostando desse vídeo, por favor, deixa um like. Que esse like sempre vai ajudar muito o canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve. Porque, cara, vocês estão vendo. Eu saí de madrugada no frio pra fazer esse vídeo pra vocês. Ah, não custa nada deixar um like pra nós, né? Vai ajudar demais. O pessoal tá... O pessoal tá me olhando, né? Falar, tem uma mulher meio estranha me olhando. Mas essa mulher estranha tá comigo, no caso. Legal isso. Cara, você já viu esse negócio aqui? É muito legal, né? Você passa a mão pra cima. Aí, tipo, ó. É muito legal isso, né? Muito viagem, olha. Parece mágico. Mano, vocês conseguem ver a qualidade de imagem dessa câmera... Dessa câmera... Dessa TV. Sensacional, cara. Nossa, tá muito boa. Ela é Ultra HD. É aquela lá... Que tá... Essa aqui é aquela que tá em promoção. Tá 500 e pouco, velho. Essa daqui que tá na amostra. Aham. Nossa, olha aí essa imagem. Pô, olha aqui. A câmera não deve mostrar o quão bom tá. Tá muito boa. Olha isso. Cara, eu queria que vocês pudessem ver a qualidade disso aqui. Nossa, olha essas qualidades, velho. Meu, uma coisa que eu acho ainda muito sinistro aqui, ó. Que eles compram DVD Blu-Ray. Principalmente Blu-Ray. Morre, não. Principalmente Blu-Ray, cara. Eles compram muito. E aqui, ó. Tá tudo em promoção por 3,74. Geralmente, no Brasil, eu comprava só os piratão. Cara, pirataria não pode. É feio, viu, gente? Mas tem um X-Man. É, mas esse... Esse X-Man é puta velhão, né? Acho que não, ó. Tá, vamos ver agora. Eu tenho uns computadores aqui. Será que tá na promoção os computadores também? Olha, eu vou pedir um negócio pra vocês fazerem aqui. Primeiro, deixar o like. E segundo, comentar o preço, tipo... De coisas parecidas. Se não achar literalmente a mesma coisa, coloca o preço ali de similar. Uma coisa similar a essa. Quanto custa aí no Brasil pra gente fazer o comparativo que a gente faz em todos os vídeos. Se tá, tipo, aqui tá compensando. Se não tá compensando. Se é barato, se não é barato. E é óbvio que é barato, né? Não precisa nem falar que é barato. Mas eu quero saber literalmente a comparação entre aqui e Brasil. E como eu não tenho ninguém pra mexer no Brasil, eu peço a ajuda de vocês. Que vocês me ajudem aí no Brasil pra que a gente consiga fazer esse comparativo. Nossa, olha o iPad Pro. Nossa, eu queria esse iPad Pro, hein? 649. Eu não sei se esse é o preço real dele, mas esse iPad Pro tá muito louco, velho. Você sabe que já vem com esse tecladinho? Ele tá muito foda. E vai sair, sabe que vai sair Photoshop pro iPad? Vai sair Photoshop pro iPad. Nossa, isso vai ser uma mão na roda, hein? Tá muito bom. Eu queria um iPad. Se liga, o iPad Mini. 400 conto. Quanto custa um iPad Mini aí no Brasil? E esse aqui nem tá mostrando o preço. Eu acho que é o Pro também, né? Se liga. Uns Chromebook. Por 329. Com tela Full HD. 299. 199 esse Acer aqui. 329 esse HPzinho aqui, bonitinho. Esses são Chromebook, né? Esse eu sei que é mais pra trampo. Tipo, não é um PC muito foda, tá ligado? Mas é um PC que, mano, pra você que mexe em computador só pra rede social, a trabalhar, tipo, Word, Excel, etc. Mano, pode ser perfeito aí por 200, 300 conto. Esse aqui é um pouquinho melhor. Tá por 389. Nossa. Mano, quem tá me acompanhando no Instagram viu recentemente que eu comprei esse bundle aqui, ó. Do Pokémon. Mas eu não peguei o Eevee. Eu peguei o Pokémon Pikachu, que é esse aqui. Daí eu peguei o bundle que vem com essa Pokébola. Mano, é muito sinistro. É muito legal. É pro Nintendo Switch. Eu não sei se vocês já viram. Vem a Pokébola. Daí você já começa. Você ganha um mil. E esse jogo é muito, muito foda, velho. Pra quem gosta de Pokémon. Meu, de verdade. Esse aqui é minha infância. Foi o melhor jogo que eu já joguei esse ano porque, nossa, eu nunca fiquei tão feliz com o joguinho. E o Nintendo Switch, cara. Nossa, foi muito bom ter comprado. Daí tem uns bagulho aqui que tá em promoção, eu acho. Tem uns jogos sem promoção. Nossa, olha o que eu acabei de achar. Tô no site do Walmart, tá? Que tem coisa que eu não tô achando aqui nesse. Mas olha, é o iPhone 6S Plus por 299 conto, velho. Sem contrato, sem nada. Tá barato, né? Tá bom. Tipo, já pega o bagulho e já sai falando. Olha o preço dos celulares. R$39,8 e pouco. Qual o celular que é esse? LG. Nunca vi um que eu não conheço. Rebel 4. Expression, R$49,00. Zone 4. Aí, o pessoal que curte o telefone do Android. É iPhone SE, R$79,00, velho. Que é a evolução do 6. É o 6, que ficou no tamanho do 5. Mas tem a configuração do 6, sabe? Sabe? Tipo, o que era um quadradinho, que saiu novo. Tá R$79,00. Pra vocês aí, tá barato, né, velho? Porque isso aí deve ser caro aí também. Ó, tu se liga. Tem umas paradas aqui pra homem. Ó, R$14,48. Eu já comprei relógio aqui já, sabia? Tem um relógio meu que é daqui. É tudo à prova d'água. Tipo, o relógio são bonitos. Vem o kitzinho. E tem uns reloginhos bem bonitinhos, velho. Na moral. Tipo, eu tenho um desse aqui, ó. Parecido com esse, na real. Mas é preto, eu acho. Ó, esse aqui, ó. Daorinha. Tudo R$14,00. Esse aqui tá bonitinho. É, esse aqui vem com... Acho que esse aqui é tipo um broxo, né? É isso aí. Nossa, é bonitinho esse relógio, ó. E é tudo R$14,00. E é a prova d'água. Tipo, não é um bagulho bosta, sabe? É um relógio bom. Tem feminino também, ó. Tipo, com pulseira também. R$14,88. E isso aqui nem porque tá na promoção, não. De Black Friday, esse aqui, esse preço sempre é assim, hein? Cara, uma coisa que eu acho que no Brasil não se usa muito. E aqui eles usam bastante, principalmente pra dar presente. É Gift Card, velho. Por exemplo, isso aqui é da Google Play. Eu não entendo muito e eu não sei porque que alguém daria. Mas eles usam. Todo lugar vende bastante isso aqui. Por exemplo, ó. Tipo, pra você comprar o The Sims. É um Gift Card. Tipo, você não dá o jogo. Você meio que dá, tipo... O Gift Card é pra você levar lá embaixo o jogo. Aí tem vários jogos. Tem, tipo, Minecraft, tem... Aí, se liga. Far Cry. Tem da Google Play. É, Steam. Pokémon. Galera, é o seguinte. Deixa eu colocar a minha câmera em cima da latinha de manga aqui, ó. Coloquei em cima da latinha de manga pra falar com vocês. O que vocês gostam mais que eu mostro pra vocês? Preço de quê? Deixa nos comentários aí sugestão de comparações que a gente pode fazer junto. Eu e vocês. Deixa nos comentários aí. E coisas que vocês souberam preço, deixa aí no comentário. Pra gente fazer o comparativo junto. É como eu falei pra vocês no vídeo. Vocês são meus amigos pra poder me ajudar nessa comparação. Pra gente criar essa interação. Pra gente poder sempre se divertir junto nesses vídeos. E fazer a comparação pra gente ver o quanto que a gente é prejudicado no nosso país. O quanto que é mais caro. O quanto que é mais absurdo. E o quanto o poder de compra é diferente. Lembrando o seguinte. Que aqui as coisas não são só baratas. Aqui o poder de compra, ele é muito mais eficaz do que no Brasil, por exemplo. Entendeu? Então é isso que vai contar mais. Então aqui você vai ter um salário mínimo. Vamos supor de 1.300 conto. E esses 1.300 conto vai render pra você. Enquanto o salário mínimo no Brasil tipo é 900 mil. E esse dinheiro não vai render pra você. Então é isso que eu sempre tento passar pra vocês. E sempre tento passar pra vocês também. Que independente de onde você esteja. Independente de como você esteja. O importante é que você esteja bem. E que você corra atrás dos seus sonhos. E se seu sonho for aí, fique aí. Se seu sonho for sair, sai. Mas sempre corra atrás dos seus sonhos. E é isso. Se você enganou, me segue no Instagram, cara. Me segue lá no Instagram. Porque no Instagram eu sempre estou postando essas coisas assim. Diariamente eu posto coisas e mostro minha vida pra vocês. Mentira nada, cara. Eu só não posto quando eu estou trabalhando. Mas, pô, eu tento sempre mostrar as coisas pra vocês lá no Instagram. Cara, eu vou embora. Porque o pessoal do Walmart, hoje eu estava tipo muito cara de pau. Mas você já viu o pessoal? Está tudo me olhando. Aquela hora que nós está escondido ali vendo o jornalzinho. O cara chegou limpando pra meio que tipo, Mano, esses caras estão roubando alguma coisa aqui, velho. Você não percebeu isso? Isso é Neura de Paulistano. Neura de Paulistano nada. Nós está no meio escondidinho assim, olhando os negócios e gravando. Os caras estão falando, está aprontando. Está aprontando, gente. Vamos embora. Eu vou comer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, cara, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta. Suquinho de manga. Beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.